Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. Hoje eu quero apresentar uma coisa um pouco mais recente. Chama Planeta Hulk. Como vocês podem ver, do incrível Hulk. É uma saga que faz bastante sucesso aqui no Brasil e lá fora, tanto que girou até uma animação que é bem interessante de assistir. Ela resume a saga, mas vale a pena correr atrás. Se não do encadernado, que a Panini lançou ano passado, em 2014, dá para correr atrás do que foi lançado no Universo Marvel. Entre o Universo Marvel 24 e 35, de junho de 2007, entre junho de 2007 e maio de 2008 também pela Panini. Tem outras histórias. Na época era lançado, sempre tem Demolidor, Quarteto Fantástico, mas as histórias do Hulk dessa época eram bem legais. Tanto que eu fui atrás. Originalmente ela foi lançada entre o Incrível Hulk 92, The Incredible Hulk 92, e 105, entre abril e maio, abril de 2006 e maio de 2007. É um arco que durou um ano, mas ele podia ter durado um pouquinho mais. As coisas são meio corridas, mas eu vou falar daqui a pouco. Bem, o roteiro é todo do Greg Peck. Ele foi formado em história, história e cinema. Isso vai influenciar bastante no que eu vou falar sobre a saga. Os desenhos. Como durou um ano, sempre teve variação entre os desenhistas, mas principalmente é o Carlos Pagulaian e o Aaron Lopresti. E a arte final foi dividida entre o Geoffrey Hult e o Daniel Miki. As cores é do Cris Sotomaior, Cris para prefeito, como a gente diz lá no Aracnofam. E as capas, que são uma beleza à parte, que a Panini conseguiu reuni-las aqui no final do Encadernado, como extra. Elas são bem detalhadas. Essa aqui é a do Brian Hitch, que é uma capa alternativa. Mas olha as capas originais. As capas foram lançadas na Incrível Hulk, 95, 96, na Incrível, na mensal. Ela pega bem a ideia do gladiador. O máximo de realismo que dá para se ter com um ser de 2,5 metros, 3 metros verde, que pode quebrar um mundo ao meio. E as cores ajudam muito na ambientação, sempre num tom, numa paleta mais avermelhada, mais terra, sabe? E, bem, falando sobre a história. O que acontece, tem um prelúdio que não está aqui no Encadernado. Ela ocorre na New Avengers Illuminati. Illuminati é um grupo de heróis pretenciosamente achando que são mais inteligentes do que todo o resto do planeta, que se reúnem para resolver questões sem torná-las públicas. Entre elas, tal Homem de Ferro, tal Namor, o professor Xavier, em alguns momentos, o T'Challa, esqueci o nome agora, eu lembro o nome real e não lembro o nome, o Pantera Negro, e o Doutor Estranho. Todos os personagens superpoderosos que se reúnem e meio ignoram o que os heróis, a ética dos heróis e tomam algumas decisões. Uma dessas decisões foi vamos mandar o Hulk para o espaço. Ele ora está bonzinho, ora está mal, só que o o poder dele sai do controle e, de repente, ele destrói uma cidade, destrói um país. ele não tem controle, o Hulk. O Bruce Banner ele não consegue controlar esse ser verde gigante. Então, a melhor coisa é mandar ele para o espaço. Fizeram uma armadilha numa numa nave que o Hulk tinha estava dentro, ele a shield o Nick Fury tinha pedido ajuda para o Hulk, o Hulk foi lá ajudar, mas a nave foi alterada pelos Illuminati que, depois de resolvido a questão que ele foi resolver, a nave, ao invés de voltar para a Terra, foi para o espaço exterior. Ela foi pega por um buraco de minhoca que foi cair em Sakar, que é o que vai se transformar no planeta Hulk. É um planeta imperial, ele tem várias raças alienígenas. No decorrer da história a gente descobre que a maioria das raças elas não são originárias do planeta Sakar. Todas vieram de uma forma ou de outra por esse portal, por esse buraco de minhoca que é controlado por um grupo específico. Bem, aí o Hulk cai no planeta, ele é pego como escravo, depois ele é como escravo ele é enviado para servir de comida por um bicho grandão, ele bate nesse bicho grandão, vira um ladeador e, bem, acho que essa capa, essa roupa dele, indumentária dele resume bem o que é o planeta Hulk, o que é o Hulk gladiador. A princípio esse portal ele causa ele deixa a pessoa, tudo que passa por ele deixa enfraquecido, então o Hulk está mais fraco, ele é subjugado por um disco de controle do corpo, não chega a ser controle da mente, mas é se você não fizer o que os seus donos dizem, você leva um choque e pode até ser pulverizado. Mas com o tempo ele vai pegando, vai ficando cada vez mais forte, ele cria um grupo que vai se chamar, vai ser conhecido como pacto de guerra, tem inclusive uma aninhada, um ser da aninhada, dos X-Men, tem um dos mais interessantes, é o Korg, é um ser de pedra, que a última vez que ele apareceu, que os alienígenas da mesma raça dele apareceu, foi na primeira edição do Thor, na primeira história do Thor, e aqui eles fazem uma referência, bem legal. E, bem, a história é essa, tem participação especial do surfista prateado, os desenhos são bem legais, a história envolvente, ela mistura, a primeira metade da revista praticamente é o roteiro chupado do Gladiador, do filme Gladiador, do Willian Scott. A segunda metade lembra bastante John Carter, quem leu os livros ou assistiu o filme, vai entender, é um cara estranho que cai num mundo onde grupos, onde as sociedades estão em guerra e ele é, ele vai fazer a diferença, vai alterar todo o status quo. No final da saga, eu não vou contar o que aconteceu no final da saga, mas a seguir do planeta Hulk vem o Hulk contra o mundo, o Hulk volta para a Terra junto com o pacto de guerra para se vingar dos Illuminati que enviaram ele para o planeta Sakaar, na verdade a vingança é por um outro motivo que vai ser revelado no final de Planeta da Hulk e já foi uma mega saga do desenho já foi para o John Romita Jr. e tal eu acho que perdeu o desenho do John Romita não é ruim eu gosto até mas os desenhos da mensal eles eram bem interessantes o que mais que posso falar? Bem não é a primeira vez que acontece isso não é um arco completamente inédito eu tenho anotado aqui entre o Incrível Hulk 301 e 313 aqui no Brasil entre Hulk o Incrível Hulk 60 50 54 64 da editora Abril em 1988 foi lançada uma saga onde o Doutor Estranho envia o Hulk para um lugar um nexo a saga chama Encruzilhada ele é chamado de Encruzilhado local mas é um nexo dimensional onde o Hulk está fora da Terra e vai visitar planetas e dimensões realidades diferentes foi escrito pelo Bill Mantle tem desenhos do Salvo Sema Mike Minhola ou Brett Belvins são são bem interessantes eu não li eu fiquei interessado em correr atrás eu vi nessa pesquisa para falar sobre o planeta Hulk mas acho que vale a pena correr atrás esses nomes Bill Mantle no roteiro Salvo Sema Mike Minhola no desenho eles são eles chamam a atenção Mike Minhola e o Brett Belvins bem início de carreira o que mais? bem acho que é isso vale a pena ler o roteiro ele é bem legal mas como eu disse ele é meio lém ele é ele é rápido demais as coisas acontecem rápido demais são 12 números do número 92 ao 105 são 13 3 edições da revista mensal do Hulk mas dava para se estender em pelo menos 20 números de repente as coisas acontecem entendeu qualquer coisa que eu posso falar vai revelar a parte da trama mas as coisas acontecem muito rápido daria para ter um desenvolvimento mais lento um desenvolvimento melhor embora você esse embora tenha sido rápido embora tenha sido rápido a história cativa os personagens conquistam mesmo o que eu falei do do Greg Peck ser formado na história aqui no final da edição brasileira pelo menos é existe são quase 100 páginas de extra grande parte dele é chamado é o planeta Hulk gladiator guides book bem não não são roteiros não são artes conceituais é uma enciclopédia do planeta Sakkar a história a cadê a geografia do local a geografia o mapa estelar vai contar sobre cada raça cada sociedade que vive lá poxa é um guia os grandes jogos é um enorme guia sobre o sobre sobre o planeta de Sakkar e sobre a história do local contextualizando expandindo o universo o universo do planeta pensa que o Hulk caiu num planeta completamente desconhecido tanto pro Hulk quanto pra pros leitores ele foi criado pelo Greg Peck e ele já caiu as coisas já estão acontecendo e ele sai de lá e deixa suas consequências mas o mundo ele já existia e é essa contextualização que parece que o Greg Peck como historiador sentia necessidade de criar mesmo além do historiador talvez ele tenha jogado bastante RPG porque ele criou um mundo um universo a parte que dá pra você ambientar qualquer aventura de RPG seja GURPS seja D&D nesse planeta Sakkar perfeitamente poxa é um planeta com raças alienígenas que você pode inventar qualquer raça que você quiser com gladiadores qualquer coisa mais massa velha mais divertida do que isso e bem ambientado o guia é super super complexo super complexo bem o vídeo o vídeo é esse vou ficando pra aqui e vão atrás como eu disse se não dá pra ir atrás das revistas vai atrás do do DVD é um desenho animado de 90 90 e poucos minutos ele resume a história que já é corrida nos quadrinhos mas ele pega a essência bem ele pega bem a essência da história e é isso valeu por assistirem e boa leitura e boa leitura